O dia também foi de contar os estragos dos violentos protestos que se seguiram à decisão. Doze edifícios foram incendiados em Ferguson, segundo o chefe de polícia do condado de St. Louis, John Belmar. De acordo com os oficiais, 29 manifestantes foram detidos e não houve registro de vítimas. O governador de Missouri, Jay Nixon, convocou a Guarda Nacional para restaurar a ordem. A família do jovem não escondeu o desapontamento com o veredito, mas pediu calma aos manifestantes. O advogado dos Brown classificou a decisão como injusta. Examinamos todas as evidências que podíamos e vimos o quão injusto foi esse processo. Nos opomos publicamente e em alto e bom som em nome da família de Michael Brown que esse processo é falido, deveria ter havido um indiciamento. Protestos contra a decisão também foram realizados em Nova York, na capital Washington e em outras cidades do país. O episódio da morte de Brown em agosto aconteceu após a denúncia de um roubo em uma loja de Ferguson. Testemunhas afirmam que Brown estava com os braços para o alto quando foi baleado. Já Wilson alega que agiu em legítima defesa por temer um ataque. Tchau. 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 Tchau.